Olá pessoal, eu vim aqui hoje no salão, fazer visita técnica, então vou mostrar um pouquinho do salão para vocês. É porque eu estou com os clientes aqui. É, eu estou aqui no salão, aí, porque eu não estou querendo utilizar as roupas que a gente vai misturar há 15 anos. Então, quando eu cheguei, eu cheguei. Eu cheguei aqui uma hora, sabe? É, eu cheguei. Cheguei a hora. Mãe, mãe. Eu já falei isso para ele, eu já falei. Não, porque eu quero curtir. Eu quero curtir. Eu falei, eu quero ver. Mas mesmo assim, mas mesmo assim. Porque ele já fica imaginando que se eu tivesse ali, eu tinha feito assim, ele não consegue. Vem cá, Betra, me fala agora com a força. Tá, tá aí, então vamos jogar aqui. Betra, as duas vezes grandes estão, juntas, mais juntas. Abre o bolo na frente, a redonda e mais duas daquela de um metro. E da luxo, acho que foi dela mesmo que eu cheguei. Ele faria tipo lateral, igual a sua de Bela. Ia ficar bem cheia a decoração. Aí, a gente botaria 4, 5, 6 anões pelo menos aqui na decoração. Dá para fazer assim, grande, média, assim, com a grandeira. É, esses aqui atrás, eles bem grandões, o GG mesmo. Aí, eu tenho aqueles vasos imperial grandão. A boca dele, esse aqui. Você já viu na festa de mim? Aquele que é douradão, não é o de pedra não, é o dourado. Sabe qual é? É, acho que eu sei o que você postou. A boca dele já fez o próprio objetivo. Aí, mais outra, aí, aqui seria um quadro. Dois grandes, dois menores. Uhum. Mais dois menores. Sim, aí é melhor que a gente costura ali também. Mas, refletindo a noite, quando vai aparecer ela. É, eu só tinha traçado aqui, porque a gente tem um auge. Aí, por aqui, por lá, a pessoa ia pagar o coração lá. É, é, é. Tem uma empresa que faz isso. Oi, oi, oi. Tudo bem? Fica à vontade. Obrigada, gente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí, a diferença é que eu fiz. Esqueitado, né? Esqueitado. Esqueitado. Meu Deus, cabelo horroroso. É. 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 É.